Onde os olhos não veem nasceu das próprias palavras do Papa Francisco, na Missa do Galo de 2020, no Vaticano, na homilia, em que ele disse, filho de Deus nasceu descartado, para dizer que todo descartado é filho de Deus. Isso mexeu demais comigo. O próprio Jesus vem em essa existência, pobre, desprezado, em um canto qualquer. E daquele canto qualquer, ele muda todo o mundo. Ele transforma a história da humanidade para sempre, através de um amor que se faz igual aos mais invisíveis dessa existência, como o que ele diz. Deus te vê. E assim essas pessoas que pensavam não ter nada por aqui, se descobrem herdeiras de uma fortuna sem igual. Que a mensagem dessa música possa nos servir, sobretudo nesses tempos sofridos de pandemia, e também nas marcas que ela nos vai deixar quando passar, para que a gente veja, perceba, quanta coisa a gente ignora nas nossas alienações diárias pessoais. Se a gente escolhe seguir e imitar esse amor de Deus, que a gente perceba que cada vez que a gente estende a mão para quem essa vida já desistiu de sorrir, e pode se encontrar com ele, mais vivo do que nunca. Onde os olhos não vêm é uma canção que a gente investiu, acima de tudo, muito tempo nela. Desde quando o Bruno apresentou a canção, até o resultado final, é uma música que amadureceu muito no processo. A gente foi e voltou muitas vezes em cima do arranjo, mexeu em letra, em tudo, para que ela ficasse na melhor qualidade que a gente conseguisse entregar. Pode-se dizer que a gente investiu muito na lapidação dela, e que não é uma canção que, ah, é isso, ficou pronta, ou feita nas pressas. Muito pelo contrário, é uma canção das canções do Rosa que a gente mais investiu tempo e energia, e a gente está muito feliz com o resultado. Eu espero que vocês gostem também. Nessa canção, o Bruno conseguiu criar um paralelo fantástico entre a história que aconteceu há dois mil e vinte anos atrás com os dias de hoje. Escute, sinta e presta atenção. Você vai ver porquê Onde os Olhos Não Vêm. Salve, salve, rapaziada. É com muita ansiedade e felicidade que eu vim trazer até vocês, que dia 15 a gente vai lançar o nosso novo single, uma canção muito linda, muito profunda, e eu espero que ela possa emocionar vocês como me emocionou. Esse mês de junho é um mês muito especial. Nós vamos poder estar mais próximos, nós vamos ter esse single novo, vamos ter o videoclipe desse single novo, uma história também muito bonita, um roteiro muito bem feito, e a gente está muito feliz de poder estar compartilhando das experiências que a gente está tendo, nesse momento que ainda é muito difícil, tá bom? Então se cuidem e dia 15 em todas as plataformas digitais Onde os Olhos Não Vêm. Grande abraço!